Detetive Entregadora Dona de lanchonete Que teve uma inesperada e traumática passagem pelo hospital Estourou muito mesmo e deu pra recuperar Não deu pra emendar, né? Quanta coisa Suzana já viveu em 2020 A pandemia que parou o mundo Foi o empurrão para essa mulher se arriscar É muita correria Agora eu descobri porque o motoqueiro corre tanto Primeiro, sobre duas rodas Suzana participou em abril do Câmera Record Que mostrou o trabalho dos entregadores de aplicativo No início da quarentena em São Paulo Com a suspensão dos serviços não essenciais Ela perdeu o trabalho de detetive particular Com essa pandemia, seu trabalho parou Travou Totalmente A moto, antes usada pra acompanhar algum investigado Passou a ser o ganha-pão de Suzana Devido ao Covid-19, eu estou trabalhando com entrega de delírio Na época em que a conhecemos, o uso de máscaras ainda não era obrigatório em locais públicos Mas o plano B para encarar a crise Durou bem menos do que ela imaginava Três meses depois de começar a fazer entregas Suzana sofreu um acidente No caminho, o rapaz freou com tudo no farol amarelo E não deu tempo de eu parar Eu joguei pra direita pra tentar sair do carro Mas eu acredito que meu dedo pegou bem na lanterna do carro Da hora que eu tentei de tirar Aí eu acabei caindo quando eu vi meu dedo Todo estourado Ela acabou perdendo o dedo mindinho esquerdo De acordo com o que aconteceu, que estourou muito mesmo Não deu pra recuperar Não deu pra emendar, né? Se tivesse cortado, o médico falou Se tivesse cortado assim, aí teria como recuperar Mas como ele estourou aqui, não tinha mais como Uma decisão difícil e que mexeu muito com a vaidade dela Sou Aí eu penso um monte de coisa Eu penso que quando eu faço a unha eu fico olhando Eu penso, se eu for casar um dia, vou usar aliança Vai ficar estranho, vai colocar aliança com todo medo Além do trauma, a sequela causada pelo acidente Impediu que ela voltasse a andar de moto Não foi uma coisa só estética Você realmente tem uma função que você perdeu na sua mão? Qual função? A força Até pra você torcer um pano é ruim, é difícil Porque não fecha totalmente Porque ele é o que fecha, o que trava E eu não consigo pegar muito peso O acidente foi neste cruzamento movimentado na zona sul de São Paulo Você caiu na pista mesmo? Na pista Você já tinha pensado que alguma coisa poderia acontecer com você na moto? Já Já porque na entrega de aplicativo é muita correria A gente quer ganhar mais, a gente quer pegar promoção Fazer tudo muito rápido E a gente estava perdendo a noção Como é voltar aqui ao local do acidente? Machuca É triste Porque foi algo muito assustador no dia A batida aconteceu bem ao lado de um posto de combustível Graças à solidariedade das funcionárias E de um motoboy que passava por ali Suzana foi socorrida em poucos minutos Tem um rapaz que parou, chamou o socorro Eu até estava gritando para ele Moça, chama a ambulância, pelo amor de Deus, eu vou perder meu dedo Aí ele parou, chamou, acho que mais ou menos Eu não tenho noção, mas falaram que uns 10, 15 minutos após A ambulância chegou A frentista Tamires estancou o sangramento da mão de Suzana Enquanto a ambulância estava a caminho Eu fui lá dentro, peguei um pano limpo Aí ela colocou na mão dela Aí enfaixou, a gente ficou lá com ela Porque ela estava muito assim, desesperada, né? Ela acelou para ela ter calma E aí depois a ambulância chegou E socorreu ela E o que você sente Podendo reencontrar ela? Ai, agradecer demais Agradecer muito Porque elas me ajudaram muito O tempo todo, calma, calma É, tenha calma, vai dar tudo certo Calma Mesmo que elas estavam desesperadas Elas passaram para a comunidade Entre indas e vindas ao hospital Passaram-se quatro meses As contas não paravam de chegar Mais uma vez foi com a generosidade De quem estava por perto Que Suzana se reergueu No meio da dificuldade Algumas pessoas te ajudaram com dinheiro O que você resolveu fazer com isso? Resolvemos montar um negócio Uma barraca Para vender lanches, caldas, porções Aí eu peguei esse valor Fui para o mercado E comprei todos os produtos Que precisavam para dar o início Com capricho, elas decoraram a área externa Espaço amarelo e vermelho Algumas mesas com cadeiras E plantinhas Para dar o toque de aconchego A família não para Enquanto Dona Sônia prepara os lanches Suzana serve a clientela Hoje tem freguesa especial por aqui A amiga que contribuiu para o novo negócio de Suzana sair do papel Naquele momento que aconteceu aquilo Eu entendi perfeitamente Que o meu dever como pessoa, como amiga Era eu demonstrar que realmente a amizade realmente ela existe Que tipo de pessoa é a Suzana? Muito guerreira Sempre vi a Suzana correr atrás dos objetivos dela Foi atrás da faculdade Agora a pergunta E o lanchinho é bom? Ah, o lanche é gostoso Aqui tudo é bom É bom E a amizade ainda mais Há algumas semanas A empresa em que Suzana trabalhava Voltou a funcionar E ela reassumiu a função de detetive particular Mas agora a moto fica paradinha na garagem Quando conhecemos Suzana Ela contou que escolheu fazer entregas Porque precisava sustentar o filho Felipe é a razão por trás de tanta motivação O adolescente está passando os dias sem aula Na casa da tia em Bauru, interior de São Paulo Tô, é boa Você falou aí pra ela que você tá com saudade dela Tô Tá com saudade mesmo? Das broncas Tô E da escola? Tá com saudade da escola? Tô, tô bem O Felipe sofre de dislexia Um transtorno de aprendizagem relacionado à leitura Ele tem um raciocínio lógico muito bom Mas pra leitura é zero Ele precisa fazer um tratamento com a fono E psicopedagogo Em abril, o Câmera Record preparou uma surpresa Para mãe e filho De volta às ruas, Suzana parte pra mais uma corrida Ela ainda não sabe Mas dessa vez É ela quem irá receber uma encomenda Nessa época de pandemia Como a gente não pode ficar muito compartilhando Nem passando nada de mão em mão O nosso presente pra você A nossa entrega pra você vai via WhatsApp Pode ser? Pode ser Suzana, queria muito te agradecer Quem manda o recado é Ana Lúcia Fonoaudióloga especializada em distúrbios da comunicação humana Ela se sensibilizou com o esforço que Suzana faz Pra cuidar do Felipe Então a gente tá colocando à disposição A clínica pra que ele possa ser atendido da melhor forma Ai gente, maravilha Meu Deus do céu Então agora vai fazer o tratamento Graças a Deus Agora Felipe já está em casa novamente O Felipe gostou e muito da surpresa do presente E está se esforçando Ele tá agora fazendo uma das sessões Com a fonoaudióloga para o tratamento da dislexia E já apresentou muitos avanços Ele não sabia nem praticamente o abecedário As letras A, B, C, D, A, E, O, U Não sabia praticamente nada E agora ele já sabe tudo Já sabe juntar as letras Por causa da pandemia O tratamento é online Então qual que é a primeira letra? Ah Vamos para o próximo Apesar de estar no sexto ano Aos 13 anos Ele ainda não sabe ler Com o trabalho da fonoaudióloga Felipe está começando a reconhecer Letras e sons Ele sabia identificar algumas letras Mas não todas Do alfabeto Então a gente trabalhou primeiro nesse reconhecimento E na consciência de que as palavras são formadas por sílabas E nessas sílabas tem os sons menores Consegui ler placas Coisas fáceis Tipo ovo Casa Para você isso é uma vitória? Sim Um ano de muitas perdas Muitas dificuldades Mas também de solidariedade E oportunidades para se reinventar E é por isso Que Suzana Hoje Comemora Realmente tenho bastante amigos Pessoas que me ajudaram Minha família também Aprendi a valorizar muito mais E perceber que a gente consegue conviver com pouco E um ajudando o outro E um ...